Já que tu vai começar a acordar cedo, olha esse vídeo, Corcunda Nunca Mais. Deixa eu ver. Alguém já te disse que você anda corcunda por aí, com aquela coluna em C, e por mais que você tente melhorar a postura, você não consegue... Cara, tem momento que quando eu melhoro a minha postura, eu sinto falta de ar, cara. Nesse vídeo vamos te dar a solução, porque sim, existem exercícios muito, muito eficientes pra melhorar a sua postura de uma vez por todas. Ao meu lado aqui está a Dani, a Dani é especialista em postura, melhora da coluna, RPG e tudo. Isso aqui é muito tempo no computador, né, galera? Trabalhando duro. Galera, esse vídeo aqui eu acho que serve pra todo mundo, nós, né? Mas a Dani vai trazer aqui uns exercícios muito, muito legais que com certeza vão te ajudar. Dani, qual que é o melhor exercício que tem aí pra melhorar aquela corcunda, que parece que eu tenho 20, 30, 40 anos a mais do que eu tenho. É verdade, gente, é terrível, né? Então, assim, ó... Para de pausar, animal. Cara, tem no YouTube, cara, qualquer coisa. Para que a gente precisa melhorar a postura, mas eu não consigo melhorar a postura. Não consigo ficar reta. Então, agora, a gente vai fazer alguns exercícios pra ajudar você a ter força muscular. Pra que você consiga se manter reto durante o dia, bem bonito, forte. E que, assim, a melhora da postura, tem gente que acha assim, fala assim, Ah, eu vou melhorar a postura só pra reduzir a dor nas costas. Não, gente, olha só, você fica muito mais elegante, né? Imagina assim, se você é uma menina, tá vendo um rapaz andando assim, ó... É óbvio que esse rapaz deixa de ser interessante imediatamente, né? E as meninas também, né? Existem muitas informações que passam, né? Quando a gente tá torto, a gente tá desanimado, parece que tá com o peso do mundo nas nossas costas. E acho que é uma coisa que a gente não quer passar. Então, a gente vai começar assim, ó... Vamos lá, façam junto, tá? Podem colocar lá um colchonete, vão no chão. E, gente, a gente precisava se acostumar com isso. Sentar no chão mais vezes, sentar sem encostar. Arrumar a postura não é fácil, tá? Não pensem que é fácil. Na outra casa, eu tava usando a mesa de um jeito que ficava muito ruim de eu ficar próximo assim da mesa. Ó, posso até abaixar a cadeira pra ela entrar debaixo. Aqui, ó. Posso até abaixar assim, ó. Melhor ainda, ó. Porque aí a cadeira entra debaixo. Acho até que eu podia tirar esses braços, cara, da cadeira. Porque daí ela entra debaixo, assim, eu tenho que abaixar tanto. E eu ficava meio longe da mesa. Eu ficava meio aqui assim, ó. Meio longe. Nossa, cara. Eu ia me lascar com isso, cara. É, os exercícios, eles são sofridos mesmo. Mas, é, os benefícios são enormes, tá? Podem ver as nossas avós. Agora eu tô... Tem alongamento ótimo. Tem a postura melhor do que a nossa. Então, a gente tem que cuidar com isso, tá bom? Não dá pra fazer, não. Não tem colchonete. Primeiro exercício. Senta lá que nem indiozinho, que nem o Aurélio tá. Arruma a coluna aqui. Mas eu vou fazer. Eu vou gravar isso. Aí você vai fazer assim, ó. Braço pra cima. Braço pra baixo. Ó. Braço pra cima. Vai lá, continua, tá? Em cima e embaixo. Embaixo. Eu quero que vocês prestem atenção na coluna, tá? Então, façam força lá pra abrir o peito e pra manter a coluna bem retinha. Ele é difícil por quê? Porque essa musculatura paravertebral, ela é uma musculatura de sustentação. E como a gente não tá mais ficando sentado no chão, a gente não tá mais ficando sentado, desencostado na cadeira, a gente sofre pra manter essa postura, tá? Sim. Mas é importante fazer. Caramba, dói. Repete lá, continua. Se eu fizer isso, se eu fizer uma vez por mês, tá bom. Não. Uma vez por mês não. Olha ali, pelo amor de Deus. Façam pelo menos uma vez na semana. Pegam um dia lá pra fazer o... Meu Deus do céu, cara. Vou ter que pôr a minha bunda nesse chão gelado. Peraí. Falam assim pra mim. É, Dani, tá, você fala que a gente precisa melhorar a postura, mas eu não consigo melhorar a postura. Não consigo ficar reta. Então agora, a gente vai fazer alguns exercícios pra ajudar você a ter força muscular. Pra que você consiga se manter reto durante o dia, bem bonito, forte. E que assim, a melhora da postura, tem gente que acha assim, fala assim, ah, eu vou melhorar a postura só pra reduzir a dor nas costas. Não, gente, olha só, você fica muito mais elegante. Imagina assim, se você é uma menina, tá vendo? Sim, a gente tá desanimada. E gente, a gente tá assim, costas sofridos mesmo. O tratamento ótimo, tem a postura melhor do que a nossa, então a gente tem que cuidar com isso, tá bom? Primeiro exercício. Senta lá que nem indiozinho, que nem o Aurélio tá. Arruma a coluna aqui e abre os braços. Eu cruzei minhas pernas certo, beleza? Braço pra cima, braço pra baixo. Braço pra cima. Vai lá, continua, tá? Nossa, é muito difícil, galera. Em cima e embaixo. Parece simples. Eu quero que vocês prestem atenção na coluna, tá? Nossa, velho. Então façam força lá pra abrir o peito e pra manter a coluna bem retinha. Ele é difícil por quê? Porque essa musculatura paravertebral, ela é uma musculatura de sustentação. E como a gente não tá mais ficando sentado no chão, a gente não tá mais ficando sentado desencostado na cadeira, a gente sofre pra manter essa postura, tá? Mas é importante fazer. Repete lá, continua. Se eu fizer isso, se fizer uma vez por mês, tá bom. Não. Uma vez por mês não, Aurélio. Pelo amor de Deus. Façam pelo menos uma vez na semana. Pegam um dia lá pra fazer um trabalhinho de postura, tá? E aí você tem que ir mantendo uma postura melhor durante o dia, né? Descansa um pouquinho. Mas não descansa assim, Aurélio. Descanse bonito. O que eu falo assim, não adianta fazer só o exercício. Ir na academia, ir no pilates, ir no RPG e durante o resto do tempo ficar lá todo torto. Isso é uma coisa que é sua consciência, tá? Machuca, machuca. Quanto mais você se policiar pra melhorar a sua postura, melhor vai ser o resultado, né? Ó, eu vou falar a real pra vocês. Eu acho que eu nasci um pouco sem consciência. Por quê? A postura da minha língua é errada. Por isso que eu nunca vigiei a minha língua, certo? De modo que ela ficasse no céu da boca. Por isso que eu respiro pela boca, respiro errado. Por não deixar a língua no céu da boca quando eu era menor, por não ter consciência, ela não criou uma musculatura embaixo dela que deveria ter criado pra ela estar sempre em cima. No céu da boca. Ó, lá no céu da boca. Aí, você fecha a boca, a língua fica lá em cima. E aí você força a respiração pelo nariz. Foi o médico que falou isso, beleza, galera? Não tô inventando, não. Então, eu não tive a consciência da minha língua. Eu sempre respirei pela boca, mas é porque eu também tinha carne esponjosa. Eu ranquei. E eu ranquei as amidas lá também. E a consciência da postura, tá vendo? Ela falou, você tem que ter consciência da tua postura e lembrar sempre. E outra consciência que é muito importante ter é de beber água, né, galera? Obviamente, né, Aurélio? Isso aí. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Vai com a mão lá na frente e vai abaixar a cabeça. E vai voltar e arrumar a coluna. Bem retinha. Pela cabeça, vai lá pra baixo. Não entendi o que você falou. Volta pelo tronco. A cabeça é a última. Arruma. Desce. Vai lá embaixo. Volta. Arruma. Não é um exercício de alongamento. Lá embaixo. Volta. Arruma. É um exercício de força, tá, pessoal? É flexibilidade. Força. Vai aonde você conseguir. Vai o mais pra baixo possível. E na hora que arruma, arruma bem a coluna. Deixa bem retinho. Isso mesmo. Vai lá pra baixo. E arruma. Tudo bem? Mantenha assim agora. Olha, ele tá sofrendo hoje. Muitos exercícios de coluna. Vou arrumar um duble. Abre os braços. Agora eu vou querer que vocês façam assim. Estendam as duas pernas. Estica as duas pernas. E dobra as duas pernas. Pode dobrar. Assim. Estica as duas. E dobra as duas. Olha aqui, coluna. Estica. E dobra. Gente, a grande maioria das pessoas vai fazendo isso daqui. Vai encurvando pra frente, tá? Então eu quero que vocês abram o peito. Peito tem que olhar lá pra cima. Olha pra frente. Dobra. Estica. Gente, é tipo um tempo de musculação. Não tem noção. Faz força aqui. Vai ficar com a perna durinha. Olha, eu tremei a minha da Aurélia. Já entrei em fadiga. É frio, é frio. É frio. Dobra. Tem uma mulher que se cura no meu pescoço. Por quê? E olha, gente. São exercícios super simples. São exercícios que a gente não tá mais acostumada a fazer. Quer um destacinho ou continuamos? Quero descansar. Apoia aqui, Aluna. Uma meia hora. Respira um pouco. Não, meia hora não. Um. Uns dez segundos. Acho que já tá bom. Arruma de novo a coluna e fica assim. Arruma. Pode deixar o braço perto do chão, mas não apoia no chão. Isso. Gente, olha só. Se você estiver sem fazer nada, assistindo uma televisão, senta assim pra assistir televisão. Isso é ótimo, porque pensa a força que a coluna faz, a força que a perna faz pra conseguir manter um alongamento. Então, assim, é muito bom. Pensa no resultado. Pensa no resultado. Foco no resultado. Agora eu vou querer que façam assim, ó. Pessoal, sabe um treino que é bom? Esse aqui, ó. Um treino que é bom pra coluna que eu vou passar pra vocês. Beleza, galera? Esse aqui, ó. Dá pra me ver aí? Nossa, eu tô parecendo a Amorante. Ó. Dá pra me ver aí, galera? Deixa eu ver se tem mais um. Abre a perna. Pô, eu tô sentindo as costas já, cara. Sério mesmo. Abre. Você ainda vai me machucar muito. Abre. Não vou fazer não. Três. Abre. Quatro. Abre. Relaxa. Respira. Aquela ali que eu fiz ajuda na lombar. Muito bom. Pessoal, câncer, eu sei. Passam direitinho. O resultado disso é maravilhoso. Mais um. Vamos. Arruma a coluna. Traz a mão aqui no pé. Coluna. Cabeça. Isso. Agora, na hora que volta, arruma a coluna. Arruma. Arruma. Desce lá de novo. Na hora que volta, arruma a coluna. Desce de novo. Arruma. Quatro. Desce de novo. Arruma. Cinco. Desce. Arruma. Seis. Desce. Arruma. Sete. Desce. Arruma. Oito. Desce. Arruma. Nove. E desce. Fica lá embaixo um pouquinho. Solta. Gente, acho que vocês nunca iam gostar tanto de alongar que nem agora, né? Boa. É até bom ficar lá embaixo agora. Fica aí um pouquinho. Solta bem a cabeça. Importante de fazer esse alongamento, gente. É deixar a cabeça bem soltinha, tá? E volta devagar. Pessoal, são exercícios bem simples. E a gente deveria ser capaz de fazer, sabe? Porque a gente tinha que ter esse objetivo, assim. Quando for encostar na cadeira, quando for sentar na cadeira, não encosta a coluna na cadeira. Tenta manter a posição reta. É sofrido, é cansativo, mas a sua musculatura, ela é apta a isso. Ela deveria ser apta a trabalhar o dia inteiro. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro sentado. É o dia inteiro sentado sem encostar na cadeira. E quantas vezes por semana eu tenho que fazer isso, né? Olha, bom seria ir alternando. A gente já tem vários exercícios no canal. Mas se você quiser fazer só esse, faça pelo menos umas duas vezes na semana. E aí vai mantendo essa constância, pessoal. De sentar no chão. De ficar de cócoras no chão. De sentar no chão. De sentar na cadeira desencostado. Porque tudo isso vai fazer com que a sua coluna vá fortalecendo. Vai ganhar um fortalecimento. Cara, parece besteira, não parece? Ah, essa mulher aí, não sei o que. Mas se você for ver bem, o motivo da gente ficar corcunda é porque a gente fica horas no PC assim. Por que que então todo dia a gente não tenta corrigir fazendo algo assim? Que nem ela ensinou. Com certeza corrige, cara. Com certeza. Né? Se você fica corcunda por ficar assim, então você vai corrigir por fazer o exercício também. Do mesmo jeito, né? Enfalecimento de coluna é bem mais importante. Além de reduzir dor nas costas. Melhorar a sua qualidade de vida com relação à sua coluna. Você também vai se tornar uma pessoa muito mais atraente, não é mesmo? Nosso propósito é sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas. Melhorar a postura, ajudar a emagrecer e tudo mais. Aproximir a cadeira. A Dani tem lá um Instagram que eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Corre lá e dá uma olhadinha. E também se você quiser mais vídeos todas as semanas sobre emagrecimento e condicionamento físico. Eu tenho uma leve escoleose que chama. E o meu peito é o famoso peito de pombo. Ele não é muito pra frente. Mas assim, existe vários tipos de peito. O pra dentro, que é feio também. É um buracão. O normal, que fica assim, né? Tem um... Porra, foi mal, galera. Tava mutado, velho. Falar tudo de novo. Acho que eu bati a mão aqui, né? Bati a mão aqui. Ó, deixa eu pôr pra cá. Tem peitoral que é pra dentro. Normal. E pra fora. Pra fora e pra dentro é anormal. A maioria das pessoas nasce com o peito normal. Tanto homem e mulher. O meu é anormal. Só que assim, é leve. Ele é um pouquinho pra frente aqui, ó. Os dois pulmão, eles são um pouquinho pra frente. Porque quando eu tava na barriga da minha mãe, eu provavelmente tava numa posição que fez ele nascer assim. Beleza? Agora, tem gente que é assim, ó. Aquele... Fica aquele ossão saindo assim. Estourando. Não sei se vocês já chegaram a ver, galera. É feião, né? Vocês já chegaram a ver uma pessoa com o peito assim? Bem pra frente mesmo? O meu, já, né? O meu, ele não é normal. Ele é um pouco pra frente, assim, ó. Um pouco pra frente. Se eu fizer uma academia legal, o meu peitoral já cobre. Já não vai ficar feio. Só falta eu fazer uma academia bem pegada. Já fica tranquilo. Fica safe. Agora, a formação do meu peito, ela é correta? Não foi correta. Por ela não ter sido tão correta, Isso me gerou um pouco de escoleose. Eu sou um pouco torto, realmente. Mas, geralmente, quando eu tô em live, É por causa que eu tô, às vezes, eu tô tentando me enquadrar na câmera. Mas, mesmo se eu tiver já enquadrado, Eu vou ter uma postura errada. Beleza, galera? Eu, às vezes, fico meio pra baixinho assim mesmo, ó. Mas, é por causa dessa deformação óssea que eu tive. Certo? Eu tive essa deformação óssea. E toda a minha dificuldade de respiração envolve tudo isso. Tanto a posição errada da minha língua, A carne esponjosa que eu tive, E a minha coluna errada. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu já fui no médico ver essas coisas já, pô. Mas, agora eu vou corrigir, beleza, galera? Eu vou fazer exercício físico todo dia. Eu vou fortalecer o músculo das costas, Pra que ela fique sempre dura, assim, ó. Sempre dura. E eu vou ficar numa posição... Ó, o certo é eu andar assim, ó. O certo mesmo, né? O certo é eu andar assim, ó. Eu tô andando assim, ó. Eu tô andando meio assim, não tô? Eu tô meio assim, ó. Eu tô meio assim. Eu tô andando meio assim. O certo é eu andar assim, ó. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como o senhor está? Boa noite. Deixa eu ir até ali. Tem algumas pessoas que treinam, né? Que treinam assim, né, ó. Postura. Põe um livro em cima, ou uma caixa, igual a essa. E treina isso aqui, ó. É uma coisa que você pode fazer também, ó. Beleza? Então, é uma parada que eu realmente quero aperfeiçoar, beleza, galera? E eu espero conseguir aperfeiçoar todos esses erros de postura, né? Antes que seja tarde, né? Deixa eu arrumar minha câmera aqui rapidinho. Aí eu já solto os outros vídeos. Peraí. Acho que minha câmera deu uma... Perdeu um pouco o foco dela. Peraí. Aí, pronto, 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 pronto. Beleza, galera? Então, vamos se ligar nisso. E vamos beber bastante água também, ó. Eu já estou... Pondo água mais perto pra mim beber bastante água. Beleza, galera? E é isso, né? Vamos... Vamos melhorar...